E o Banco do Brasil lançou mais um serviço, reduziu a idade mínima para abertura de conta por celular. O Banco do Brasil registrou lucro recorde de mais de 31 bilhões de reais em 2022, um crescimento de 51% em relação ao ano anterior. Segundo a instituição, os resultados se devem ao crescimento na concessão de crédito com inadimplência controlada, a diversificação de receitas e disciplina na gestão de custos. O valor adicionado, que inclui, por exemplo, o pagamento de impostos e salários, superou em 2022 80 bilhões de reais, um crescimento de quase 36% em relação a 2021. Já a carteira ampliada a agronegócios atingiu quase 310 bilhões de reais, um crescimento de quase 25% em 12 meses. Nosso objetivo será sempre apoiar todo o setor, dentro e fora da porteira. Dos pequenos produtores rurais aos médios produtores, grandes produtores e cooperativas. E em 2023, o Banco do Brasil quer investir em tecnologia e soluções digitais, priorizando rentabilidade e sustentabilidade. E para atrair novos clientes, anunciou que a idade mínima para abertura da conta pelo celular reduziu de 13 para 10 anos. Estamos trabalhando cada vez mais para saber o que oferecer ao cliente e em qual momento. E nós vamos além. Nossos modelos continuarão evoluindo ainda mais para entender os padrões de comportamento das pessoas, mesmo aquelas que não estão na nossa base de dados. E nós vamos lá.